Música Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para meditarmos a Palavra do Senhor. Hoje é dia 9 de maio de 2022. Música Iniciemos a nossa meditação invocando o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho que vamos meditar hoje é João capítulo 10, versículos 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus A verdade, na verdade, vos digo Que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas Mas sobe por outra parte É ladrão E salteador Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz E chama pelo nome as suas ovelhas E as traz para fora E quando tira para fora as suas ovelhas Vai adiante delas E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum Seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Em verdade, em verdade, vos digo Que eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á E entrará e sairá e achará pastagens O ladrão não vem senão a roubar A matar E a destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs Estamos Estamos Na quarta semana da Páscoa E o evangelista João Nos apresenta A porta Que é Jesus Ontem domingo Nós refletimos Sobre o bom pastor O bom pastor Que Procura as ovelhas Se une Se une as ovelhas E as ovelhas Se unem a ele Esse discurso de Jesus Agora Sobre a porta das ovelhas Quer nos apresentar A continuação Da lógica Deste evangelho Que meditamos ontem O texto de hoje Inicia Com Jesus Dizendo Ser A porta das ovelhas Em verdade Em verdade Eu vos digo Eu sou a porta das ovelhas Na época Todos os rebanhos Do mesmo pastor Ficavam no mesmo curral E o pastor Procurava Deitar-se Na entrada Deste curral Por onde Os rebanhos Entravam e saiam Tornando-se assim A própria Porta Do curral Do redio O pastor É quem levava Os rebanhos Para as pastagens E trazia de volta Para o redio Isso nos indica A função do pastor Sobre os rebanhos Como guia Protetor E guarda Dos mesmos Eu sou a porta Diz Jesus A porta Sugere A ideia De passagens Do linear Entre o conhecido E o desconhecido O quem E além A luz das trevas A princípio Parece Uma coisa Superflua Quando você Passa pela porta Você está Guardando O tesouro Você fecha a porta Porque dentro Está um tesouro E o que está dentro É privado Ele Abre a porta Essa porta É um mistério Ao mesmo tempo É uma ação A porta Sempre Convida A ultrapassá-la Para sair Através dela Ou para se Proteger Dentro dela Porta De entrada Porta De saída Nesse sentido A porta Significa Uma barreira Uma segurança Uma proteção Observem que As portas Das casas Do mundo Moderno Colocam Muitas dificuldades Para que o ladrão Entre Era na porta Da cidade Que recebiam Os que chegavam E se despediam Os que partiam Por isso A porta Era o símbolo Do conhecimento E do acolhimento Do carinho Do abraço Das boas-vindas E do até logo Quando Jesus declara Que é a porta Das ovelhas Evidentemente Esta expressão Tem significado Funcional Enquanto indica A missão Salvífica De Cristo A mediação Universal Para a vida E para a revelação Divina De Jesus Quando Jesus Se proclama A porta Das ovelhas Apresenta-se Como o lugar Jesus É o lugar No qual Encontra A vida E a salvação Jesus esclarece Que Para sermos Salvos E termos Vida Na abundância Devemos Passar Pela porta A porta É a sua Pessoa divina É a entrada Para a salvação Eu sou a porta Jesus nos está dizendo Que somente por ele Entramos na cidade De Deus E somente nele Encontramos abrigo Segurança E proteção Ele nos acolhe Cada vez Que recorremos A ele Que vem a mim E não me rejeita Mas Não podemos Ficar presos Neste sentimento De segurança E de consolo Temos que nos esforçar Sabem irmãos Nos esforçar Para que possamos Conhecer o Senhor Jesus E seus caminhos Porque Este conhecimento Nos leva A autoconhecimento A reconhecer O Senhor E reconhecer Seus caminhos Saberemos Para onde vamos E o que queremos Quantos caminhos Você já passou Por esta vida Quantos caminhos Você seguiu E as vezes Você com certeza Seguiu caminhos Que te levaram Ao vacio Ao nada Jesus É o caminho E é a porta E para conhecer Os caminhos Do Senhor Devemos Nos comportar Como bons No rebanho Ovelhas boas Precisamos Estar sempre Com ele Através Da oração Sem cessar E da meditação Da palavra Da sua palavra Para captarmos Melhor Os sinais Da presença De Deus Que nos convida A entrarmos No seu redio Essa doctrina Cristológica Contém mensagem De importância Para toda Nossa vida De fé Para nossa missão Jesus É o mediador Perfeito É aquele Que nos leva Nos leva Em direção Vertical E horizontal O Pai Comunica A revelação De sua vida De amor A cada um De nós Através De Jesus Cristo A salvação É dada A cada homem Somente Por meio De Jesus Cristo Seu filho Unigênito A vida divina A vida divina Foi trazida Ao mundo Por meio De Jesus E o homem Pode subir Até Deus Unicamente Sabem Unicamente Através Do seu filho Que ele Que ele Dá a vida A vida De comunhão Com o Pai E somente É possível É possível Chegarmos O Pai Por meio De Jesus Cristo Um outro Ponto No discurso Neste discurso De Jesus É a ternura Sabem A ternura E a afetividade Diz Diz Jesus Que as ovelhas Escutam A sua voz Mas por que Escutam A voz Porque conhecem A sua voz E ele Lama As ovelhas Pelo nome E a conduz Para fora Jesus Se apresenta Numa atitude De ternura Com as ovelhas Ele conhece Teu nome Ele conhece A Ovelha Pelo nome Que ternura E que grande amor Que respeito Que delicadeza Que atenção O Senhor Dá a cada um De nós Jesus tem Um amor Sensível Aberto A única coisa Que ele quer É estar com as ovelhas Cuidar de cada uma Delas Amá-las Na nossa vida Meus queridos Facilmente Desvalorizamos A dimensão afetiva Sabem Estar juntos Olhar Abraçar Beijar Dedicamos muito tempo A atenção Do fazer Do produzir Do ter E nos esquecemos Das outras dimensões Ligadas A afetividade Isto pode acontecer Meus queridos Se a gente Se a gente não cultiva A afetividade Para o nosso interesse Não podemos Usar-nos Para interesses Proprios Só para produzir Só porque temos compromissos Devemos nos unir Porque nos amamos Porque se a afetividade Que vai nos unir Na Jerusalém celeste Lá No céu Não haverá interesse Nenhum Estaremos juntos Porque nos amamos Simples assim E aqui Será que é assim? Espero que você medite Reflita Esta pequena meditação Em torno de Jesus Que aporta Para que tenhamos vida E vida em abundância Que você também Encaminha Muitas ovelhas Para Jesus Para que eles tenham Como nós Como nós desejamos E já temos Com certeza Vida E vida em plenitude Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O prão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O auxílio nos vem Do Senhor Que fez o céu e a terra Que Deus Todo-Poderoso Te abençoe Meu irmão Minha irmã Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que você tenha Uma feliz Meditação da Palavra Nesta segunda-feira 9 de maio De 2022 E até a próxima oportunidade Se assim Deus O permitir Um abraço Banhados em Cristo Somos uma nova criatura Aleluia As coisas antigas Já se passaram Somos nascidos de novo Aleluia 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 As coisas antigas Amém As coisas nem Grande As coisas terríveis Amém Obrigado.